E aí galera, bem-vindos ao meu canal Júnior Gameplay Então pessoal, dessa vez eu separei 3 jogos que marcaram minha infância Na verdade ainda estão marcando, né? Porque eu ainda sou criança 3 jogos que marcaram minha infância na época de Play 2, galera Playstation 2, ou seja, como você quiser chamar Então, dessas listas estarão os créditos na descrição de todos os vídeos, de todos os canais, tá bom? Todos os canais eu vou botar na descrição junto com os créditos, tá bom? Então, é porque são canais de gringos Então, né, a gente não quer ter problema com direitos autorais e não mais strike Então vamos para o vídeo Começando com o nosso tópico Street Little 3 Big Photo Adventure Esse sim é um dos meus melhores jogos para PS2, mano Muito épico, muito foda Onde você... não, esse jogo é foda, mano, sinceramente, né? Então vamos resumir ele em algumas partes Esse jogo é um jogo muito legal Onde você tem que tirar fotos das pessoas, né? Que o Andy teve o seu álbum todo molhado E você vai ter que recuperar as fotos dele Fazendo missões Muito foda com o Snowbell, né? E você ainda ganha rol Você tem carro, você tem avião, barco, tudo dirigível Você pode ir para os mapas da cidade Quando você fazer todas as missões Pode ter skate Só foda, mano Tem que... tem golfe também Muito foda Eu acho que... E sim, um dos meus melhores jogos para PS2 Muito épico mesmo Mano Seriedade Tem jogos legais aqui, né? Na Xbox O PS4 Mas no PS2, meu amigo Muito jogo foda Então vamos para o segundo Ah não Ah não Vai dizer que você nunca jogou, mano Vai dizer que você nunca jogou no PS2 Mano, esse jogo é foda The Simpsons Run Underreach É um dos meus melhores jogos Para PS2 Que assim Eu joguei ele, véi Eu fiquei impressionado Por causa que É um jogo bom, véi É um jogo foda E esse jogo foi gravado pelo BRKS Do que estará aí na descrição Vê, você pode bater na Marte Você pode bater nas pessoas Consegue moeda Você pode Pegar seu carro Dirigir Botar na usina Apostar corrida Fazer várias coisas Que tipo assim Vem Mano É Mano É foda, véi E tipo assim O mais foda desse jogo Do Simpsons É Que era igual o GTA mesmo Entendeu Você nem tirava, né Por causa que não é GTA Ah, isso aqui não é GTA, não Parece muito GTA Só que assim Nele Você controlou três personagens Que eu acho que são três mesmo Que eu cheguei só até o Bart Né Mas um dos meus melhores personagens É o Homer E a Marte Eu acho Eu ouvi falar O Bart não é tão legalzinho, não Mas eu cheguei até o Bart Então eu não achei legal, não Cheguei até o Bart E aí Controlei o Homer Controlei o Bart Eu andava pela cidade Fazia missão Roubava carro Na verdade nem era roubar, velho Eu pegava caronas nos carros Estudia Batia em pessoa Roubava Fazia um monte de coisa Um monte de rebelência, moleque Mas o jogo era foda, moleque O jogo Sensacional Você podia fazer um monte de coisa nele E eu Não tinha como não colocar ele no meu tópico Três jogos Porque Marcaram minha infância Pra PS2 Que sim Ele foi um dos meus melhores jogos Você atropelava ele Gente Aí a polícia ia atrás de você Era épico Era foda demais E Se der algum dia Eu irei jogar Se Deus quiser de novo Pra relembrar os velhos tempos Então Essa gameplay foi do BRK Sedu Vai estar aí na descrição Tudo que eu estou Tudo que essas gameplays aqui Eu estou mostrando a vocês Vai estar aí na descrição Eu não vou Tirar os créditos nem nada Tá bom Ah não Meu Não Você não estava falando isso Você nunca jogou GTA San Andreas Véi Minha Nossa senhora Jogo produzido pela Rockstar Games Véi Mano Em cima dos meus melhores GTAs Que marcaram minha infância Em cima dos meus primeiros GTA Que eu joguei Na minha infância Que foi esse Na GTA San Andreas Nele você controla Carl Johnson Ou CJ Que tem que ajudar A gangue Grove Street Pra Sei lá Ser lembrada de novo Essas coisas E aí você faz Série de missões Dá pra você trocar de roupa Você Destruir a Carro Destruir um monte de coisa E fazer missão Corrida Ele é muito louco Mano Esse jogo Nele você Tá com a Com a sua gangue Você pode ir a Vários Vários cantos Várias coisas E É É um GTA Né véi Que que o GTA É ruim Né véi É muito bom Sem falar dos códigos Zoeiros que tem Então isso é foda Muito épico Então é isso meus amigos Espero que vocês tenham gostado Todas essas gameplays Que foram gravadas Por gringos Por brasileiros Os brazucas Estarão aí na descrição Espero que vocês tenham gostado De coração Que deu um maior trabalho Pra baixar o vídeo Do trabalho pra fazer ainda Do trabalho pra fazer essas coisas Justar tudo Ver que não tem direito Autorais Essas coisas todas Mas tudo estará aí na descrição Bonitinho e arrumadinho Valeu Tamo junto e Fui Se inscreve no canal Galera Rumo aos 400 inscritos Tchau galera Fui